senhores muito boa tarde estamos aqui retomando a nossa reunião pública e desde já já saúdo a todos com muito boa tarde espero que todos estejam com saúde e não tendo nada mais a falar do prosseguimento aqui ao ao feito já iniciado pela manhã chamando doutor nosso ilustre secretário-geral doutor ricardo marx para que apregou o próximo processo da pauta e tem tese e tem 11 processo 48.500 0 0 17 0 3 2015 traço 35 processo 48.500 0 0 29 95 barra 2015 traço 23 e processo assunto pedido de reconsideração interposto pelas empresas salgueiro 1 energias renováveis s.a. salgueiro 2 energias renováveis s.a. e salgueiro 3 energias renováveis s.a. em face do despacho número 184 barra 2021 que reconheceu a excludente de responsabilidade pelo atraso no cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas ufv solar salgueiro 2 solar salgueiro 3 em decorrência dos impactos causados pela pandemia de covid-19 e de outras providências diretora relatora elisa baço silva boa tarde a todos as empresas salgueiro 1 energias renováveis s.a. 2 e 3 sagraram-se vencedoras no leilão de energia nova a menos 4 de 2017 ao comercializar energia proveniente das centrais geradoras fotovoltaicas salgueiro 1 2 e 3 por intermédio das portarias mme 156 e 157 ambas de 8 de maio de 2018 e de número 160 de 8 de 9 de maio de 2018 as interessadas foram autorizadas a estabelecer-se como produtores independentes de energia mediante a implantação e exploração das usinas solar fotovoltaicas salgueiro salgueiro 2 e salgueiro 3 com obrigação de início operação comercial da usina até 1º de janeiro de 2021 consoante obrigação comercial assumida por meio da celebração de ccar decorrente dos leilões de energia nova a menos 4 de 2017 em 30 de junho de 2020 por meio de cartas sem número a salgueiro 1 2 e 3 solicitaram análise de excludente de responsabilidade com alteração do cronograma de implantação das usinas tendo em vista os impactos causados pela pandemia de covid-19 bem como solicitaram o deslocamento pelo período correspondente das datas de início e de término de suprimento de energia estabelecidas no CCAR por intermédio da nota técnica 932 de 22 de dezembro de 2020 foi recomendado o deferimento parcial do pleito das interessadas por meio do despacho 184 de 2021 a anel decidiu conhecer e no mérito dar provimento parcial ao pleito das empresas no sentido de reconhecer como excludente de responsabilidade o período de 21 dias de atraso na implantação da usina aos quais devem ser acrescentado o período da rampa de remobilização referente a 25 dias na hipótese de antecipação da entrada em operação comercial das usinas e deslocar deslocar também o período reconhecido como excludente de responsabilidade indicado no item anterior o início do suprimento dos contratos e determinar que o período reconhecido como excludente de responsabilidade deve ser refletido na alteração do prazo final dos contratos por intermédio das resoluções autorizativas 9.656 57 58 todas de 26 de janeiro de 2021 a anel alterou o cronograma das usinas para estabelecer a entrada em operação comercial até 16 de fevereiro de 2021 e postergou em 46 dias o término de vigência da outorga de autorização das usinas por intermédio expediente de 8 de fevereiro de 2021 as empresas vieram a interpor pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo em face do despacho 184 na sexta sessão de sorteio público ordinário de 2021 o processo foi distribuído em sede de pedido de reconsideração com pedido de medida cautelar em consonância com a análise do gabinete do diretor-geral conforme e-mails juntados aos autos por meio do despacho sfg 217 de 28 de janeiro de 2021 a usina solar salgueiro foi liberada para o início de operação em teste a partir de 29 de janeiro de 2021 por meio do despacho 478 da sfg a salgueiro 2 foi liberada para o início de operação comercial em teste a partir de 23 de fevereiro de 2021 e por meio de expediente de 19 de março de 2021 as interessadas solicitaram pedido de arquivamento da medida cautelar por perda de objeto na nona reunião pública ordinária de 2021 a diretoria da anel por unanimidade decidiu conhecer e negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pelas empresas até a presente decisão do pedido de reconsideração interposto em face do despacho 184 para que restem suspensas as obrigações de início de operação em teste até 16 de janeiro de 2021 início de operação comercial até 16 de fevereiro de 2021 início de período de suprimento dos contratos do CCAR até 16 de fevereiro de 2021 bem como passem a valer novos prazos dilatados de 90 dias em relação aos marcos originais dos cronogramas das usinas e sejam suspensas quaisquer aplicações de penalidades sejam essas administrativas editalices ou contratuais oriundas do descumprimento dos marcos acima descritos tal decisão restou consignada por meio do despacho 747 de 23 de março de 2021 por meio do despacho 878 de 29 de março de 2021 a solar salgueiro 3 foi liberada para início da operação em teste a partir de 30 de março de 2021 por intermédio do memorando número 50 de 29 de março de 2021 a SCG e a SFG se manifestaram a respeito do pedido de reconsideração interposto por meio do expediente de 1º de abril de 2021 as interessadas apresentaram alegações adicionais em sede de memoriais em 5 de abril de 2021 foi realizada a videoconferência pedido das interessadas com a SCG, SFG e minha assessoria é o relatório Procuradoria Senhora diretora relatora nesse caso específico não emitimos parecer é um caso bastante corriqueiro no âmbito da agência nacional de energia elétrica o único ponto de atenção que já foi objeto de interlocução com a sua assessoria é a decisão judicial proferida em favor da empresa da requerente no processo para que o processo o processo administrativo ele seja julgado até o dia 10 de abril então com essas considerações eu devolvo a palavra relatora Obrigada pelas manifestações procurador Trata-se de pedido de reconsideração interposto em face do despacho 184 para postergar postergar o prazo de entrada em operação em teste das usinas para 1º de março de 2021 e o marco da entrada em operação comercial para 1º de abril de 2021 Deslocar o período de suprimento dos contratos pelo mesmo período de modo que o início de suprimento se dê a 0 hora de 1º de abril de 2021 seu término às 24 horas de 31 de março de 2041 ou subsidiariamente pelo período que for efetivamente reconhecido como excludente de responsabilidade e prorrogar o prazo final das outorgas em período equivalente de 90 dias ou subsidiariamente pelo período que for efetivamente reconhecido como excludente de responsabilidade Como restará consignado, meu voto é por conhecer do pedido de reconsideração para negar reprovimento Passo então a análise de mérito e deixo consignado que o pedido de reconsideração deve ser conhecido pois foi interposto tempestivamente Em apertada síntese, a ANEL reconheceu por meio de despacho 184 de 2021 46 dias de excludente de responsabilidade sendo 21 de atraso na implantação das usinas e 25 para remobilização das obras As empresas Salgueiro 1, 2 e 3, em seu pedido de reconsideração solicitam que sejam reconhecidos 90 dias de excludente de responsabilidade 60 dias de atraso e 30 de remobilização Basicamente, contestam a ausência do nexo de causalidade que foi corroborado pela nota técnica 932 de 22 de dezembro de 2020 visto que as obras das usinas se encontravam com o cronograma de implantação antecipado Inicialmente, cumpre destacar que as áreas técnicas fizeram consignar que as interessadas não apresentaram quaisquer fatos novos que não tenham sido objeto da nota técnica supracitada e do voto condutor que culminou com a publicação do despacho 184 ao qual se interpôs pedido de reconsideração As interessadas solicitam que a ANEL reconheça o excludente de responsabilidade pelo período de 60 dias ao invés de 21 dias reconhecidos pela ANEL Quanto a esse aspecto central à discussão, o artigo 19 da lei 13.360 de 17 de novembro de 2016 é claro quanto à competência da ANEL para reconhecer eventual excludente de responsabilidade Isso desde que reconhecidos a ausência de responsabilidade do agente e o nexo de causalidade entre a ocorrência e o atraso na entrada e operação comercial Nesse sentido, há que se terem em mente que o supracitado artigo 19 da lei 13.360 prevê que além da ausência de responsabilidade do agente é imprescindível que se reste comprovado o nexo de causalidade entre o fato que teria causado o atraso da implantação das obras e o caminho crítico de implantação dos empreendimentos de sorte que fique demonstrado de forma inequívoca que tal fato tenha conduzido ao atraso verificado Conforme consta da nota técnica 932 de 22 de dezembro de 2020 o nexo de causalidade resta demonstrado para 21 dias de atraso e não para 60 dias como se pleiteia uma vez que o início das obras estava previsto para 1º de maio de 2020 Dessa forma, não está comprovado o nexo de causalidade entre 22 de março de 2020 data da emissão do decreto municipal relativo às medidas de isolamento para mitigar os efeitos da pandemia e este marco de início das obras, qual seja 1º de maio de 2020 Este é o entendimento com o qual concordo que as áreas técnicas fizeram consignar quanto da análise do pedido de reconsideração a pedido da minha assessoria É importante ressaltar que não foram apresentados fatos novos e no âmbito do pedido de reconsideração foi alegado que o cronograma previsto na outorga da usina não corresponde à realidade fática Discordo de tal alegação do agente pois o cronograma da usina que consta do ato de outorga é o cronograma pactuado entre o poder concedente e o PI em decorrência do certame do qual participou e faz parte do ato jurídico que regula as relações entre as partes Se as empresas Salgueiro 1, 2 e 3 anteciparam por conta e risco a implantação das usinas não lhe deve dar guarita ao ACR ao assumir todo o ônus do atraso causado pela pandemia imposto ao PI que comercializa energia por conta e risco nos termos do artigo 11 da lei 9074 de 95 sem que reste comprovado o nexo de causalidade diante da ausência de amparo legal Se não há dúvida quanto à ausência de responsabilidade do agente conforme documentos acostados os autos conforme a citada nota técnica as áreas competentes estabeleceram o nexo de causalidade para parte do período em que as obras foram impactadas pela pandemia 21 dias o que não merece qualquer reparo Quanto ao prazo de remobilização para a retomada das obras o agente contesta o prazo calculado pela ANEL de 25 dias que no entender das empresas deveria ser de 5 dias a mais sem apresentar qualquer fato novo que venha a alterar os fundamentos da decisão recorrida Foi alegado que a ANEL de forma arbitrária teria estabelecido prazo sem qualquer embasamento técnico Não foram apresentadas porém quaisquer informações que possibilitem a ANEL rever o seu entendimento quanto a este prazo buscando-se uma inversão do ônus da prova Resta ao empreendedor comprovar que são necessários 30 e não 25 dias para a remobilização dos canteiros de obra Conforme consta do item 60 da nota técnica das áreas as autorizadas não esclarecem, quantificam e demonstram nos autos a degradação dos coeficientes e das horas máquina-homem assumidas originalmente em projetos que conduziram a essa baixa performance de remobilização As empresas não apresentaram quaisquer esclarecimentos notificativas em sede recursal que contrapõem a decisão da ANEL que difere em 5 dias daquela preterida Quanto à alegação da continuidade dos efeitos da pandemia após a remobilização insta lembrar que as três usinas já tiveram autorizada sua operação em teste a primeira delas já em fevereiro de 2021 Uma vez que as usinas já possuem licença de operação emitida desde dezembro de 2020 não há ópice para pronta entrada em operação comercial restando ao PI o risco pela demora nessa fase de testes De outra parte, cabe aos PI a diligência necessária para mitigar os efeitos do atraso das obras das usinas em especial quanto aos seus compromissos contratuais no ACR Nesse sentido, ressalto que dispõe o parecer 283 de 12 de outubro de 2020 por meio do qual a Procuradoria Federal junto à ANEL esclarece que a participação em mecanismo de descontratação de energia é um comportamento que deve ser considerado como atenuante para o gerador ainda que não seja o único elemento a ser considerado na análise de excludente de responsabilidade Porém, essa diligência não restou demonstrada conforme consta do item 63 da nota técnica 932 Sendo assim, passo às conclusões os cronogramas originais das centrais geradoras fotovoltaicas em questão indicavam que o início das obras deveria ocorrer em 1º de março de 2020 e o início da operação comercial em 1º de janeiro de 2021 totalizando sete meses de implantação conforme apontam as interessadas o início efetivo das obras foi antecipado para 13 de janeiro de 2020 o que conduziria a entrada em operação comercial das usinas para 13 de agosto de 2020 mantido os mesmos sete meses de obras indicados em seu cronograma otorgado Dessa forma, é possível perceber que fazia parte Desculpa, eu estou lendo aqui uma parte Não obstante, fatos caracterizados como excludente de responsabilidade impediram a antecipação requerida mas não impactaram o início da operação comercial na medida exata como pleiteado pelas interessadas A análise do nexo de causalidade não pode considerar expectativa de cronograma de implantação das usinas devendo considerar a obrigação do agente com o poder concedente a qual está disposta em suas respectivas outorgas de autorização Em outras palavras não cabe analisar o nexo de causalidade de excludente de responsabilidade considerando frustração de antecipação de cronograma imputando ao consumidor regulado o ônus pelo fato da empresa não se lograr exitosa por fatos alheios ao agente e também ao poder concedente Portanto, não havendo caracterização do nexo de causalidade para o atraso verificado na análise das áreas técnicas é possível reconhecer o excludente de responsabilidade não é possível reconhecer a excludente de responsabilidade pelo prazo de 90 dias como pleiteado Tudo somado resta evidenciado que não há ilegalidades fatos novos ou quaisquer razões de mérito que ensejam reforma do despacho 184 devendo ser no mérito negado provimento ao pedido de reconsideração Diante do exposto que consta nos processos 48.500.00703 48.500.002995 de 2015 e 48.500.002794 de 2015 voto por conhecer para no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelas empresas Salgueiro 1, 2 e 3 Energia Renováveis S.A. em face ao despacho 184 de 2021 é o voto Em discussão? Não tendo discussão Em votação? Eu acompanho o voto da relatora Também acompanho a proposta de voto da doutora Elisa Eu também acompanho o voto da relatora e declaro que a diretoria por unanimidade decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelas empresas Salgueiro 1 Energia Renováveis S.A. Salgueiro 2 Energias Renováveis S.A. e Salgueiro 3 Energias Renováveis S.A. em face ao despacho 184 de 2021 que reconheceu a excludente de responsabilidade pelo atraso no cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas UFVs, Solar Salgueiro, Solar Salgueiro 2 e Solar Salgueiro 3 em decorrência dos impactos causados pela pandemia de Covid-19 e de outras providências Obrigado, Sr. Secretário-Geral, peço que apregoa o próximo processo em pauta Item 12 Processo 48.500.0057.92 barra 2002 traço 94 Assunto requerimento administrativo com vistas a recomposição do prazo da autorização para implantação e exploração da pequena central hidrelétrica PCH Divisa outorgada a Divisa Energia S.A. localizada no Rio Formiga município de Campos Júlio Estado de Mato Grosso Diretor-Relator original Rodrigo Limps Nascimento Diretora com pedido de vista Elisa Basso Silva Boa tarde A pequena central hidrelétrica PCH Divisa foi outorgada por meio da resolução autorizativa número 23 de 23 de janeiro de 2004 pelo prazo de 30 anos sem participação em leilões do ACR até o momento o agente apresentou o pedido de recomposição de prazo de outorga com vistas a devolução de 2.421 dias correspondente ao período de 11 de março de 2003 a 26 de outubro de 2009 conforme alega o empreendedor uma série de atrasos causados pela FUNAI na elaboração do estudo do componente indígena impactaram o início da obra enquanto esses entraves foram solucionados o Ministério Público Federal ingressou com ação civil pública na qual obteve decisão judicial para liminarmente suspender as licenças ambientais assim para defender seu pleito além da apresentação de documentação comprobatória relacionada às decisões judiciais o empreendedor argumenta que decisão anterior da agência pelo arquivamento do termo de intimação número 28 emitido no âmbito do processo de fiscalização do acompanhamento do cronograma de implantação da PCH atestaria parte do período solicitado na primeira avaliação do pleito a SCG recomendou reconhecimento parcial da excludente do período de 17 de maio de 2006 a 26 de outubro de 2009 na análise da superintendência nem parte da documentação apresentada pelo requerente nem o arquivamento do termo de intimação comprovariam o nexo de causalidade do período anterior por sua vez a procuradoria emitiu o parecer 377 em que recomendou o acolhimento integral do pleito a conclusão exalada no parecer é de que a decisão do colegiado consubstanciada no despacho 2437 fez coisa julgada em favor do agente quanto ao período discutido no TI e que estando essa decisão vigente e válida deve ser considerada irretratável já que foi deliberada em última instância administrativa Inicialmente o processo foi sorteado a relatoria do diretor Rodrigo Limpe Nascimento e submetido a apreciação do colegiado na 47ª reunião pública de diretoria de 18 de dezembro de 2018 em sua proposta de voto o relator discordou da conclusão do parecer 377 da procuradoria e manteve o encaminhamento proposto pela SCG desconsiderando o período entre a data de outorga 23 de janeiro de 2004 e 14 de junho de 2007 houve divergências sobre esse encaminhamento e o diretor Efraim Cruz pediu vistas do processo ao retornar o processo para a deliberação da diretoria em 8 de dezembro de 2020 para além do debate do período da excludente o relator do voto vista apresentou nova questão identificada durante a instrução do processo junto à SCG em resposta a questionamento do diretor Efraim a unidade técnica afirmou que independente da análise do período da excludente havia novo parecer da procuradoria sobre o tema de recomposição de outorgas baseados na lei 13.360 que sinalizava a prescrição do direito a recomposição pela PCH divisa diante do fato novo que alcança a regra geral para o tratamento de requerimentos de mesma natureza o processo foi retirado de pauta pelo relator para apresentação de novo encaminhamento ao colegiado em 11 de fevereiro de 2020 a ABRAGEL peticionou nos autos do processo com posicionamento contrário ao entendimento da prescrição dos requerimentos com base na lei 13.360 em sua correspondência a associação aponta precedentes nos quais a pretensão de recomposição foi avaliada e acolhida independentemente da arguição de prescrição citando nesse âmbito parecer 180 da Procuradoria Federal assim na terceira reunião pública de diretoria realizada em 2 de fevereiro de 2021 o relator do voto vista trouxe novamente o processo para o debate do colegiado com a seguinte proposta de encaminhamento conhecer e no mérito dar procedência ao pedido de recomposição do prazo da outorga da PCH divisa incidindo na recomposição de 2.103 dias de exploração na outorga e no sentido de conhecer e no mérito dar providência ao requerimento da ABRAGEL de tal forma que para fins de aplicação do artigo 19 da lei 13.360 especificamente para os agentes que entrarem em operação antes da lei o prazo prescricional de 5 anos será computado a partir de 17 de novembro de 2016 e em relação àqueles cujo início da operação comercial ocorreu posteriormente à lei a prescrição deverá ser considerada a partir desse marco face a importante do tema para o setor solicitei vistas para estudar as questões específicas do processo da PCH e a proposta do relator do voto vista para tratamento dos casos de pedido de recomposição da outorga fundamentados na lei 13.360 até a presente deliberação participei de diversas reuniões com agentes setoriais sobre a eventual prescrição de requerimentos formulados com base no artigo 19 da lei 13.360 por agentes titulares de outorga de geração é o relatório nós já tivemos várias discussões sobre o tema a procuradoria já se pronunciou a doutora Elisa em vários momentos citou tanto de vez que esse processo viu a pauta eu submeto aos senhores se vocês rogam pela manifestação da procuradoria ou se possamos passar direto para a fundamentação acho que seria importante diretor Efraim só ouvir novamente a posição da do doutor Luiz Eduardo na matéria uma vez que houve dois pareceres como pareceres lavrados como muito bem relatado pela relatora mas acho que é importante sim maravilha procuradoria com a palavra doutor Sandoval mais prudente ouvir e esse caso doutor Sandoval eu coincidentemente eu tive a oportunidade de analisá-lo antes de ser procurador-chefe durante um período em que eu estando em outra autarquia eu prestei uma colaboração à procuradoria da ANEL no primeiro parecer que analisamos nesse caso da PCH de Visa nós identificamos que a SFE já havia lavrado em termos de notificação que posteriormente ele terminou por ser arquivado ou seja no âmbito do processo punitivo se reconheceu que a empresa não tinha responsabilidade pelo atraso então nesse primeiro parecer o entendimento da procuradoria foi o seguinte ANEL é uma só ainda que possua diversos órgãos então se nós reconhecemos que o atraso não foi imputável à empresa e por essa razão não aplicamos montar ela devemos por consequência reconhecer o caso a força maior ou seja a ausência de responsabilidade da empresa pelo atraso em outro momento ainda no mesmo processo e aí eu imagino que no mesmo processo nós fomos perguntados sobre outra ótica sobre a existência de prescrição e aqui se eu não me engano o questionamento veio da SCG com a preocupação não apenas diante desse caso mas diante de diversos outros diversos de um grande passivo de casos que mereciam o tratamento qual foi a pergunta da SCG? eles perguntaram a procuradoria com o advento da lei 13.360 como se conta o prazo prescricional? vamos supor um atraso ocorrido na década de 90 que nunca foi requerido a partir de que momento se conta o prazo para a prescrição desse direito porque o direito ele não é eterno existem as regras de prescrição e decadência então uma construção que fizemos aqui na procuradoria inclusive com a valorosa dedicação de um procurador que não está mais conosco que é Dillermando bem conhecido aqui de todos vocês Dillermando fez um estudo muito aprofundado e chegamos a seguir em construção o momento em que se fixa o início do prazo prescricional para pedir o reconhecimento da excludente responsabilidade por um atraso deve ser a data de entrada em operação comercial porque é naquele momento em que se tem a dimensão do atraso como um todo antes disso não é possível fluir então nós fixamos nós reconheço que foi uma construção jurídica nós fizemos essa construção jurídica Dillermando fez essa construção no parecer então o prazo prescricional ele se inicia com a entrada em operação comercial da usina e seria o prazo de 5 anos então esse é um resumo aí desse histórico de 2 ou 3 anos de processo de manifestações da procuradoria Agradeço a manifestação do doutor procurador doutor Luiz Eduardo e volta a palavra a nossa ilustre relator do voto vista Obrigada pela explicação doutor Luiz Eduardo Bom, trata-se de análise de pedido de excludente de responsabilidade de recomposição da outorga da PCH divisa com base no artigo 19 da lei 13 360 e encaminhe o voto em acordo a proposta do voto vista emanado pelo diretor Efraim Cruz conforme explicação a seguir em seu voto vista o iminente relator traz uma análise detalhada dos períodos solicitados para a aplicação da excludente bem como desenvolve importante debate jurídico sobre a questão da prescrição do direito e ao pedido de recomposição da outorga fundamentado na lei 13.360 O documento enfrenta todas as questões associadas ao debate dos períodos de excludente e esclarece as divergências de entendimento ao voto condutor Nesse sentido, o voto vista apresentado pelo diretor Efraim Cruz faz uma avaliação completa e cuidadosa para tratar os aspectos do caso concreto bem como para o encaminhamento da questão de caráter geral para o setor Por essa razão, reconheço que não se faz necessária nova fundamentação farei apenas breve destaque aos principais pontos discutidos no processo e aos encaminhamentos propostos Inicialmente, há uma convergência sobre o período reconhecido como excludente entre o voto do relator inicial, o diretor Rodrigo Limpe, e o voto vista Nesse sentido, o período de excludente referente ao período de 17 de maio de 2006 a 26 de outubro de 2009 foi suficientemente caracterizado no voto do relator e ratificado no voto vista Encaminhamento que eu também corroboro haja vista que toda a documentação que haja vista toda a documentação comprobatória apresentada pelo empreendedor e as avaliações da SCG e Procuradoria O outro período, motivo da divergência de entendimento entre os relatores compreende da data da outorga de 23 de janeiro de 2004 até 14 de junho de 2007 O empreendedor argumenta pela ocorrência de coisa julgada quanto ao tratamento dos fatos uma vez que a defesa apresentada no âmbito do termo de intimação número 28 foi aceita pela agência e conduziu ao arquivamento do TI cuja proposta era revogação da outorga Embora eu tenha clareza de que o processo de aplicação de penalidades da fiscalização é distinto do processo de análise da excludente empreendido pelas áreas de concessão em especial no que se refere aos procedimentos e metodologias desenvolvidas em cada uma das unidades organizacionais me associo ao entendimento do relator do voto vista que com fundamento no artigo 8º parágrafo 3º do decreto 2335 de 97 estabelece o regime de votos e deliberação da agência destaca que no caso em exame estamos diante de uma deliberação da diretoria exposada no despacho 2437 que acolheu a posição do agente e dessa forma por ser decisão do órgão de máxima instância da ANEL vincula todas as suas unidades organizacionais Isto posto, ainda que sejam processos instruídos por unidades técnicas distintas há que se guardar coerência com a decisão tomada na dimensão do colegiado inclusive pela similaridade dos fatos julgados em ambos os processos Além disso, destaco que na leitura dos autos verifica-se que tanto no escopo da análise do cumprimento do cronograma quanto na análise da recomposição da outorga resta identificada a ocorrência de atos do poder público que comprometeram a implantação do empreendimento Adicionalmente, assim como exarado no parecer 377 da Procuradoria também compreendo que o despacho 2437 constitui coisa julgada formal uma vez que tornou definitiva a solução dada na esfera administrativa Dessa forma, entendo que tal decisão no âmbito da atuação da ANEL se caracteriza por ser imutável na medida em que houve o encerramento do processo pelo exaurimento da via administrativa Quanto à ocorrência da prescrição dos requerimentos de recomposição de outorga com fulcro no artigo 19 da Lei 13.360 entendo que a proposta apresentada pelo relator do voto vista além de propor marcos temporais que organizam a aplicação da lei aos casos concretos traz segurança jurídica e regulatória aos julgamentos dos requerimentos Depreende-se da análise dos autos que, ao longo dos últimos anos a Procuradoria emanou entendimentos jurídicos divergentes sobre o tema Essa divergência é natural e deriva das próprias especificidades que envolvem o direito Isso porque o direito se caracteriza por ser uma ciência social aplicada com natureza dinâmica que parte de uma relação dialética entre as normas que compõem o ordenamento jurídico e as situações sociais de fato A aplicação dessas normas a casos concretos requer a utilização de técnicas de interpretação de forma que é possível e até mesmo normal termos ao longo do tempo diferentes interpretações à luz da legislação em vigor Dito isso, passo a analisar de forma sucinta as diferentes percepções emanadas pela Procuradoria ao longo da instrução do presente processo Em um primeiro momento, nos termos do parecer 180 que opina pelo direito de recomposição da outorga com base na Lei 13.360 e essa percepção jurídica sustentou encaminhamento e decisão da Diretoria Colegiada em pelo menos dois requerimentos de pedido de recomposição de outorga com base na referida legislação Destaco o posicionamento firmado no estado parecer No entendimento desta Procuradoria A Lei 13.360 possui efeitos imediatos e alcança os pedidos de alteração de prazo contratual formulado a partir da data de sua publicação Ainda que fatos geradores que caracterizaram eventual excludente de responsabilidade tenha ocorrido no passado Isso significa que a partir da publicação da Lei 13.360 todos os pedidos de reconhecimento de excludente de responsabilidade acumulados com a alteração do prazo contratual da concessão ou prazo da autorização deverão ser instruídos e decididos pela ANEL Em 2019, por meio do parecer 128 a Procuradoria emitiu novo posicionamento sobre o tema e interpretou que, com base no artigo 19 da Lei 13.360 o empreendimento só faria jus à solicitação de recomposição da outorga até cinco anos contados de sua operação comercial Essa interpretação se mostrou mais restritiva uma vez que cerceou o direito à recomposição da outorga aos empreendimentos que entraram em operação comercial antes de 16 de novembro de 2011 Essa interpretação de que o prazo de prescrição ocorreria a partir da entrada em operação comercial do empreendimento incidiria em considerar que o agente perde uma faculdade antes mesmo do direito existir Nesse ponto, eu concordo com o encaminhamento proposto pelo eminente diretor Efraim Cruz e entendo que essa percepção, sob o ponto de vista jurídico não seria admissível afinal, na prática, limitaria administrativamente uma lei que está em vigor e se presta a regular as relações por elas acobertadas Diante dessa percepção o diretor Efraim propõe que, especificamente para os agentes que entrarem em operação antes da 13.360 o prazo prescricional de cinco anos seja contado a partir da publicação da lei 17 de novembro de 2016 aplicando dessa forma o disposto no parecer 180 Nessa hipótese, a prescrição ocorreria somente em 16 de novembro de 2021 Por outro lado, para aqueles agentes que entraram ou que vieram a entrar em operação comercial a partir de 17 de novembro de 2016 a prescrição deverá ser computada a partir do quinto ano da data de entrada em operação comercial aplicando-se dessa forma o disposto no parecer 128 Reconheço que este encaminhamento em relação à prescrição atende a finalidade da lei 13.360 ao assegurar o direito subjetivo à recomposição do prazo de outorga também para os agentes que entraram em operação comercial em etapa anterior ao advento da lei Ademais, essa proposta de voto traz marcos temporais claros sobre os pedidos de recomposição de outorga e contribui para que essa agência pacifique um entendimento uniformizando a instrução processual de casos da mesma natureza além de conferir segurança jurídica e regulatória para o setor Diante do exposto que consta o processo 48.500.057.92 voto por acompanhar integralmente o voto vista proferido pelo diretor Efraim Cruz proferido na terceira reunião pública de diretoria realizada em 2 de fevereiro de 2021 é o voto Tem discussão? Eu só queria... Boa tarde, doutora Elisa a todos, né? Também que nos acompanham eu só queria entender um pouco na proposta do voto nós estamos julgando um caso concreto ou estamos julgando uma... uma... uma orientação geral para todas as unidades da ANEL porque eu tentei aqui acessar o processo mas estou com dificuldade aqui no nosso sistema de gestão documental porque durante a leitura do voto compreendo claramente que estamos analisando um caso concreto entretanto há diversas repercussões aqui que estão sendo trazida para casos gerais em outras análises da agência queria entender a correlação dessas duas matérias Bom, diretor Sandoval aqui a gente está de fato tratando o caso concreto da PCH de visa nós temos outros casos aqui na agência que deverão ser julgados a gente tem aqui Rondon 2 uma PCH chamada Santo Antônio do Caiapó o HE Foz do Chapecó o HE Campos Novos PCH Cidesal Pareceris Rondon Sapezal Telegrafica Primavera e o HE Dardanelos então aqui estamos julgando o caso da PCH de visa não ok bem um outro ponto que eu também queria um esclarecimento é que neste caso aqui pelo que eu entendi nós temos uma a procuradoria se manifestou duas vezes no processo como muito bem relembrado pelo doutor Luiz Eduardo e na manifestação há uma interpretação quanto a a eventual prescrição do pedido e aqui no caso o encaminhamento seria contrário a manifestação da procuradoria desculpa diretor Sandoval é eu tava falando aqui a diretor Elisa que na no encaminhamento trazido há uma divergência com a análise trazida pela procuradoria é isso né é isso e da área técnica também da área é porque existem dois pareceres da procuradoria existe um parecer da procuradoria que diverge da área técnica e tem um outro e aí aumenta o prazo da excludente de responsabilidade e um outro parecer da procuradoria que trata apenas da da prescrição do direito né então aqui estamos indo contra o parecer da procuradoria que trata da prescrição e a favor do parecer da procuradoria que trata da da do período de excludente de responsabilidade ok obrigado diretor eu queria também fazer uma observação se a diretor me permite só em relação à questão da prescrição e aí fazendo aqui um uma analogia com o que o diretor sandoval colocou a prescrição embora seja o caso concreto que é o caso da pch divisa mas na prescrição ela alcançaria outros casos né porque nós estamos tomando uma decisão de que qual é o prazo da prescrição é isso é aqui a gente está criando a gente está aqui defendendo o prazo da pch divisa né de que a prescrição se dá como proposto pelo diretor efraim né que para aqueles agentes que entraram em operação antes da lei o prazo prescricional ele é computado a partir da publicação da lei e aqueles que tiveram início da operação que a operação comercial do empreendimento ocorreu depois da lei a prescrição deve ser considerada a partir desse marco né então aqui a gente está fazendo isso para pch divisa existem outros casos que deverão ser avaliados muito possivelmente a luz do que decidimos aqui hoje ok nós faríamos uma espécie jurisprudência a partir de então né ok senhores diretores é não tendo mais discussão em votação é o esse processo ele já teve voto do diretor é relator original foi o diretor limpe é mas ele não tinha votado no caso da prescrição foi quando eu votei né e eu mantenho o meu voto maravilha só é até perdão pela pela formalidade aqui a gente é igualmente foi feito na outra vamos votar em dois pontos até porque uma questão era prejudicial a a outra né e por essa razão o doutor elvo julgou no tema que a prescrição ela tava sendo discutida naquele momento e na sequência a gente também aí sim o voto do doutor rodrigo limpe fica intacto com relação ao mérito perfeito então na primeira parte no tocante a prescrição a gente já tem a manutenção do voto do doutor elvo a gente já tem também a manutenção do voto por parte da doutora elisa que ora traz para o colegiado acompanhando o voto vista doutor sandoval é diretor Efraim eu vou solicitar vistas do processo que tem algumas questões principalmente a repercussão para outros processos que eu gostaria de avaliar em um segundo plano já trazendo rapidamente a matéria para discussão considerando as discussões preliminares a respeito da matéria ok vista concedida a eminente relatão eminente diretor doutor sandoval solicita o nosso ilustre secretário-geral que apregue o próximo processo de pauta item 13 processo 48.500.0010.32 barra 2021 traço 51 assunto requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela ampla energia e serviços S.A. em Rio de Janeiro com vistas ao expulgo dos direitos da pandemia de covid-19 agravados pela lei estadual nº 8.769 barra 2020 diretor relator sandoval de araújo feitor da neto em 10 de março de 2021 a ampla energia e serviços S.A. enel rio de janeiro distribuidora ou requerente daqui doravante denominada por meio da carta enel apresentou requerimento administrativo com pedido de medida cautelar com o objetivo de suspender as condições dispostas na subcláusula primeira da cláusula décima oitava da cláusula sétima e do anexo 3 do sexto aditivo ao contrato de concessão 5 de 96 de modo a afastar sua aplicabilidade e exigibilidade no ano de 2020 relativamente ao período afetado pelos efeitos e impactos gravosos da pandemia da Covid-19 e dos atos estatais a ela correlatos a requerente justifica o pedido a partir de a razoada em que destaca impactos da pandemia da Covid ao seu equilíbrio econômico-financeiro com o risco de descumprimento dos indicadores dessa natureza pactuados no contrato de concessão para o ano de 2020 ainda mais diante de eventos que considera serem alheios à gestão da concessionária em 15 de março de 21 o processo foi a mim distribuído em 26 de março de 21 a requerente apresentou na forma da carta ENEL 39 aditamento ao referido requerimento é o que temos a relatar senhores diretores senhor secretário-geral nós temos sustentação oral para esse item não senhor diretor presidente senhor diretor relator esse caso é um medida cautelar ainda não houve pronunciamento da procuradoria que se for necessário ocorrerá após essa reunião da diretoria muito obrigado doutor luiz eduardo muito obrigado doutor o processo vessa sobre requerimento administrativo com pedido de medida cautelar proposto pela ENEL Rio de Janeiro com vistas a afastar a consequência definida a subcláusula primeira da cláusula décimo oitava na cláusula sétima e anexo 3 do sexto termo aditivo ao contrato 5 de 96 caminho decisão no sentido de conhecer do requerimento para no mérito dar parcial provimento ao pedido de medida cautelar apresentado pela ENEL Rio de Janeiro haja vista a presença do fumo os boniores fumaça do bom direito e do perículo imora consoante as razões de fato e de direito a seguir aduzidas Breve contextualização sobre a pandemia da covid-19 os seus reflexos me permitam aqui senhores diretores não fazer a leitura de amplo conhecimento de todos os diretores de todos que nos acompanham os efeitos até então nefastos da crise da pandemia no setor elétrico na nossa sociedade como um todo mas aqui também no setor elétrico brasileiro do objetivo da medida cautelar a concessão da medida cautelar no âmbito da administração pública tem previsão no artigo 45 da lei 9.784 de 99 podendo ser concedida até mesmo de ofício e sem a prévia manifestação do interessado no exercício do poder-geral de cautela são subsidiariamente aplicáveis as disposições do código civil respeitadas as peculiaridades próprias do processo administrativo o artigo 300 300 do código de processo civil prescreve que é possível a concessão de medidas cautelares sob a forma de tutela de urgência desde que presentes como já citado a fumaça do bom direito e o perigo da demora depreende-se do que requerimento administrativo com pedido de medida cautelar a alegação da Enel de que a pandemia da covid acumulada com medidas estatais perpetradas para o controle de seus efeitos trouxe significativos impactos ao segmento de distribuição ocorre que por força das condições dispostas no contrato de concessão especificamente no seu sexto termo aditivo a distribuidora especificamente no ano de 2021 não poderá descumprir os indicadores referentes ao equilíbrio econômico-financeiro sob pena de instauração de processo administrativo para extinção de sua concessão nesse sentido a Enel Rio de Janeiro argumenta que como os mecanismos referentes à revisão tarifária extraordinária ainda pendem de análises há indefinições metodológicas importantes a serem consideradas pela distribuidora antes de solicitar revisão tarifária extraordinária desse modo a Enel pugna pelo deferimento de medida cautelar inclusive após aditamento do pleito original dos seguintes termos essencialmente solicita que seja desconsiderado o montante de 313 milhões de reais do seu resultado previamente apurado bem como expurgados os efeitos da pandemia agravados pela lei estadual 8.769 também solicita cautelarmente a suspensão das condições dispostas na subcláusula primeira da cláusula décima oitava na cláusula sétima e no anexo 3 do seu termo aditivo de modo a afastar a aplicabilidade e exigibilidade referente ao ano de 2020 em sua justificativa a Enel informa que adimpliu com as obrigações da sustentabilidade econômico-financeira estabelecidas no seu contrato para o ano de 2019 e que se não fossem os efeitos da pandemia e também da lei estadual em voga a distribuidora estaria apta a atingir tais indicadores para o ano de 2020 tanto em relação aos seus parâmetros mínimos quanto aos critérios de eficiência porém no cenário retrocitado não foi possível atingir os seus limites em contrato definidos em contrato estas circunstâncias conduziram a situação apresentada no pleito em voga ou seja de impossibilidade do cumprimento dos indicadores para o ano de 2020 que também vem impactando os indicadores no ano de 2021 haja vista a prorrogação do estado de calamidade pública no estado do Rio de Janeiro até a data de 1º de julho de 2021 e pela continuidade dos efeitos danosos da pandemia para avaliar a possibilidade do deferimento do requerimento apresentado pela requerente passa-se a análise acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento provisório acautelatório quanto a fumaça do bom direito a Enel requer quanto aos critérios autorizatórios como eu já tinha citado a Enel requer quando da apuração dos parâmetros mínimos de sustentabilidade e critérios de eficiência econômicos financeiros previstos no seu contrato de concessão relativo ao ano de 2000 que se considere desconsidere um montante de 313 milhões do seu resultado aqui senhores diretores para justificar esse pleito a Enel apresenta uma planilha em que supostamente estes valores corresponderiam os impactos conjuntos da pandemia e também da lei estadual do governo do Rio de Janeiro registre-se desde logo a impossibilidade do deferimento ao pleito principal da requerente ainda mais diante de um juízo de probabilidade e consequente análise perfunctória típica da cognição sumária existente na apreciação de medidas cautelares dito de outra forma para precisar a exatidão dos impactos contábeis advindos da pandemia e ou aferir matematicamente a exata correção sobre a pretensão de expurgo do montante requerido obrigatoriamente esta relatoria precisaria realizar ampla dilação probatória além de envolver diversas áreas técnicas da NEO essas medidas institucionais corroborariam juízos de certeza e comportamentos inerentes à cognição exauriente o que efetivamente está dissociado do tratamento jurídico que deve ser dado na apreciação de medidas cautelares em que vigora o inverso a cognição sumária vencida essa etapa urge adentrar a análise do pedido subsidiário devidamente aditado apresentado pela NEO Rio de Janeiro que consiste na possibilidade de se deferir cautelarmente a suspensão das disposições previstas em contrato de modo a afastar sua aplicabilidade e exigibilidade ao ano de 2020 até que os efeitos da pandemia e também da lei estadual 8.769 sejam devidamente tratados na consulta pública 35 especificamente quanto a fumaça do bom direito pautou-se ainda o Rio de Janeiro de que os efeitos da pandemia da Covid-19 implicam consequências onerosas inevitáveis e não imputáveis à distribuidora ou seja não susceptíveis à sua gestão com relação ao perigo da demora a requerente observa que esta condição resta comprovada pelos efeitos gravosos provocados pelo descumprimento das cláusulas contratuais com graves reflexos para o descumprimento no ano de 2021 sendo que é obrigatório o cumprimento dos indicadores econômico-financeiros sob pena de caducidade da concessão é o que está previsto no contrato de concessão da distribuidora o descumprimento dos parâmetros econômico-financeiros traz como consequência medidas restritivas à concessionária tais como limitação da distribuição de dividendos restrição dos contratos entre partes relacionadas além da grave consequência de instauração de processo de caducidade da concessão caso haja o descumprimento dos critérios de eficiência por dois anos consecutivos ao se avaliar a complexidade e especificidade do caso em comento observa-se a presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora cumulativamente uma vez que as definições sobre a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro encontra-se em consulta pública desse modo entende-se razoável e proporcional prevenir a ocorrência de situação gravosa ao agente que gere instabilidade à prestação do serviço e também à insegurança jurídico regulatória à concessão antes mesmo de uma avaliação criteriosa acerca dos elementos de eventual desequilíbrio e a sua correlação com os efeitos da pandemia ressalta-se que essas consequências já foram reconhecidas por essa agência especificamente no âmbito do processo 48.500 006119 e nos termos como consignados no voto da eminente relatora da matéria doutora Elisa Bastos Silva e também pelo eminente relator Efraim Pereira da Cruz em sede de voto vista sendo acompanhados de forma unânime pelos demais diretores no caso adotado como paradigma para esta análise houve a apreciação do requerimento administrativo com pedido de medida cautelar apresentado pela Light Serviços de Eletricidade S.A. também quanto ao possível descumprimento de indicadores econômicos financeiros do contrato de concessão em face dos efeitos da pandemia da Covid-19 face à existência de precedentes jurisprudencial desta agência conversando sobre matéria extremamente simile inclusive que envolve distribuidoras do mesmo estado então nós temos aqui o efeito da pandemia da Covid-19 em todas as distribuidoras inclusive nas duas aqui citadas como também o ato estatal que atingiu as duas empresas simultaneamente não bastassem os apontamentos até então frisados entende-se que a existência de precedentes jurisprudencial enquanto fonte imediata no ordenamento jurídico brasileiro apenas faz força entre as partes todavia induz a ilação de que em situações idênticas o poder público deve proceder de igual maneira evitando-se tratamentos díspares às partes que se encontram em pé de igualdade sedimentando assim os princípios da impessoalidade e da isonomia no julgamento de matérias administrativas isto posto encaminho a decisão para dar parcial provimento ao pedido de medida cautelar com vistas a deferir apenas o pedido subsidiário apresentado pela Enel Rio de Janeiro para fins de afastar a consequência definida da subcláusula primeira da cláusula décima oitava na cláusula sétima e no anexo três do sexto aditivo ao contrato de concessão cinco de noventa e seis até o encerramento da consulta pública trinta e cinco de dois mil e vinte sob relatoria da diretora Elisa Bastos diante do exposto e do que consta do processo quarenta e oito mil e quinhentos zero zero dez trinta e dois de dois mil e vinte e um voto por conhecer e no édito dar parcial provimento ao requerimento administrativo com pedido de medida cautelar apresentado pela ampla Energia e Serviços S.A. com vistas a afastar a consequência definida na subcláusula primeira da cláusula décima oitava na cláusula sétima e no anexo três do sexto termo aditivo ao contrato de concessão cinco de noventa e seis até o encerramento da consulta pública trinta e cinco de dois mil e vinte senhores diretores doutora Elisa este é o voto em discussão em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator eu também acompanho o relator e declaro que a diretoria por unanimidade decidiu conhecer e no mérito da provimento parcial provimento ao requerimento administrativo com pedida de medida cautelar interposto pela Ampla Energia e Serviços S.A.N. Rio de Janeiro com vistas a afastar a consequência definida na subcláusula primeira da cláusula décima oitava na cláusula sétima e no anexo três do sexto aditivo ao contrato de concessão número cinco de mil novecentos e novecentos traço o anel até o fechamento da consulta pública número trinta e cinco de dois mil e vinte senhor secretário geral solicita que apregue o próximo processo em pauta senhor diretor presidente da sessão o próximo item é o item vinte e cinco será o último item desta reunião então vamos lá processo quarenta e oito mil e quinhentos zero zero onze sessenta e seis barra dois mil e vinte e um traço setenta e um assunto requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela associação de produtores rurais do vale do sede aprovarem com vistas ao enquadramento da central geradora hidrelétrica cgh aprovado no sistema de compensação de energia e conexão na rede elétrica da energiza Mato Grosso MT diretor relator Elvio Neves Guerra informe que há um pedido de sustentação oral para este item em vinte e nove de novembro de dois mil e dezenove a energiza Mato Grosso consultou a superintendência de regulação dos serviços de distribuição acerca do indeferimento do enquadramento da central geradora de capacidade reducida cgh aprovado no sistema de compensação de energia elétrica considerando que a usina já foi objeto de concessão em dezessete de dezembro de dois mil e dezenove a aprovada requeriu a srd a declaração de que a cgh aprovada não incorre impedimentos para participação no sistema de compensação em primeiro de junho de dois mil e vinte por meio do despacho mil quatrocentos e quarenta de vinte e seis de maio de dois mil e vinte com substanciado na nota técnica número vinte e dois a srd decidiu por conhecer e no mérito negar o pedido da aprovada de enquadramento da cgh aprovada nesse sistema de compensação considerando disposto na resolução quatro oito dois de dois mil e doze em cinco de março de dois mil e vinte e um a aprovada apresentou o requerimento de concessão de medida cautelar com vistas a enquadrar a cgh aprovada no sistema de compensação de energia e no mérito a confirmação da medida cautelar concedida no 22 de março de dois mil e vinte e um na décima primeira sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria é o relatório sustentação oral representante da associação de produtores rurais do Vale do Cedro aprovado o senhor Josemir Martins dos Santos eminentes diretores da ANEL colendo o diretor geral doutor André Pepitoni da Nóbrega na pessoa de quem cumprimento o diretor relator doutor Elvio Neves Guerra o diretor doutor Efraim Pereira da Cruz a diretora doutora Elisa Barso Silva e diretor doutor Sandoval de Araújo Feitosa Neto tendo em vista que já fui anunciado e o processo em análise já foi devidamente apresentado passo a sustentar os fatos que embasam o direito da minha cliente aprovado E ao final quero pedir o deferimento da medida cautelar de enquadramento da interessada no sistema de compensação de energia e consequentemente sua conexão na rede da Energiza Mato Grosso O caso concreto aqui apresentado é muito simples pois trata-se de uma CGH totalmente construída do zero e sob a autorização a supervisão e aprovação da Energiza Mato Grosso isso nos anos de 2018 e 2019 onde cada etapa que se encerrava era inspecionada e aprovada pela Energiza Mato Grosso ao passo que toda nova etapa de construção era autorizada pela Energiza após rigorosas análises dos projetos ocorre que após a aprovada investir mais de 5 milhões na construção da CGH aqui em comento a Energiza Mato Grosso não permitiu a conexão em sua rede argumentando que a aprovada encontra-se impedida pela vedação do parágrafo primeiro do artigo segundo da resolução ANEL 482 de 2012 então alega a Energiza Mato Grosso que em 1994 a aprovada obteve da ANEL uma concessão para uma PCH e por esse motivo a aprovada não pode se conectar em sua rede pois não pode ser enquadrada no sistema de compensação de energia realmente excelências a aprovada que é uma associação obteve no ano de 1994 a concessão de uma PCH que funcionou em regime de autoprodução de energia para seus associados até o ano de 2014 quando foi completamente destruída por uma enchente conforme as imagens que juntamos no presente processo após essa enchente que destruiu totalmente a PCH no ano de 2014 a associação decidiu parar com a produção própria de energia e pediu a revogação da concessão essa revogação ocorreu por meio da resolução autorizativa número 5.727 de 2016 ou seja no ano de 2016 finalizando qualquer vestígio da extinta PCH é preciso ressaltar nesse momento que a aprovale nunca vendeu energia de forma alguma ocorre que em meados de 2018 quatro anos após a total destruição e dois anos após revogar completamente a concessão da PCH a aprovale com a intenção de construir uma CGH solicitou informação de disponibilidade de acesso à rede da Energiza Mato Grosso e obteve uma resposta positiva conforme documentos juntados no processo salienta-se excelências que a Energiza Mato Grosso acompanhou a construção da CGH do começo ao fim autorizando supervisionando e aprovando cada etapa tudo conforme a vasta documentação juntada ao presente processo excelências a PCH objeto de concessão há mais de 20 anos foi totalmente destruída no ano de 2014 e teve aí a sua concessão revogada e claro a pedido no ano de 2016 não guardando qualquer relação com a CGH aqui em questão fato é excelências que a CGH provale é um empreendimento novo com potência instalada de 2.448 kW abaixo do limite máximo de potência instalada para os empreendimentos hidrelétricos caracterizados como CGH de acordo com o inciso 2 do artigo 2 da resolução ANEL 482 de 2012 com a nova redação dada pela resolução ANEL 786 de 2017 nunca obteve registro concessão permissão ou autorização nunca entrou em operação comercial e sua energia elétrica nunca foi contabilizada no âmbito da câmara de comercialização de energia elétrica ou comprometida diretamente com concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica por esse motivo a aprová-la e tem direito ao enquadramento no sistema de compensação de energia e consequentemente sua conexão na rede da Energiza Mato Grosso com essas palavras excelências encerro aqui a presente sustentação oral agradecendo a oportunidade e a atenção despendidas pelos eminentes diretores primeiramente agradecemos a sustentação oral promovida pela aprová-la e passo a palavra à procuradoria muito obrigado pela sustentação oral seu diretor relator nesse caso a procuradoria ainda não se manifestou porém me parece que é a situação de aplicação direta da resolução número 482 que veda o enquadramento trata-se do requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela aprová-la enquadramento da CGH aprová-la no sistema de compensação de energia elétrica da Energiza Mato Grosso a possibilidade de concessão de medidas acautelatórias no âmbito da administração está estabelecida no artigo 45 da lei 9784 de 99 conforme o parecido da procuradoria federal junto ao anel no exercício do poder geral de cautela são subsidiariamente aplicáveis às disposições do código de processo civil respeitadas as peculiaridades do processo administrativo assim os requisitos para o deferimento da medida cautelar são a verossimilhança das alegações apresentadas de massa do bom direito e o fundado receio do dano irreparável e difícil de reparação e perigo da demora do objeto da medida cautelar em sua petição a aprová-la requer e aqui eu não vou repetir porque a sustentação oral ao qual eu agradeço ao representante da aprová-la já fez referência ao pedido e ela alega que a CGH aprová-la é um empreendimento novo que nunca obteve registro concessão permissão ou autorização nunca entrou em operação comercial e sua energia elétrica nunca foi contabilizada no âmbito da CCE ou comprometida diretamente com o concessionário de distribuição de energia elétrica e portanto não está abarcada no parágrafo 1º do artigo 2º da resolução normativa 482 nos termos apresentados pela aprová-la em 10 de outubro de 2019 o projeto da CGH aprová-la foi rejeitado pelas energias a Mato Grosso sob o fundamento que a CGH foi alcançada pela vedação citada não podendo ser enquadrada portanto no sistema de compensação a aprová-la em seu requerimento assumiu que de fato já foi detentora da concessão da pequena central hidrelétrica aprová-la otorgada por meio da portaria DENAI 869 de 94 mas que a usina foi destruída por um enchente em 2014 e teve a sua concessão revogada em 2016 a pedido da empresa nos termos da resolução autorizativa 5727 de 16 interessada concluiu suas alegações asseverando que a CGH aprová-la foi totalmente construída entre os anos 18 e 19 e dessa forma não guarda qualquer relação com a PCH aprová-la acrescentou por fim que a extinta PCH aprová-la e a CGH aprová-la são duas usinas diferentes que em hipótese alguma podem ser tratadas como uma só não incidindo a vedação da resolução 482 para avaliar o período da medida cautelar interposto pela requerente passo a análise da fumaça do bom direito e do perigo da demora na análise da medida cautelar enquadramento da CGH no sistema de compensação será avaliado se estão presentes todos os requisitos que fundamentam as providências acauteladoras a fumaça do bom direito em perigo da demora e a reversibilidade da decisão ou seja se a cautelar pleiteada pode ser revertida na decisão de mérito primeiramente importa destacar que o pedido de aprovado o enquadramento da CGH aprovado do sistema de compensação já foi objeto de análise e decisão da superintendência de regulação dos serviços de distribuição o enquadramento da CGH foi indeferido por meio do despacho 1440 de 20 com base no fundamento na nota com base no fundamento na nota técnica 022 do mesmo ano que concluiu que mesmo com a revogação da concessão da CGH aprovado e a construção de uma nova usina o fato de ter havido a exploração do potencial hidráulico por meio da concessão impede o enquadramento da usina no sistema de compensação em face da decisão da SRD que ocorreu em maio de 20 não houve interposição de recurso administrativo por parte da aprovada assim considerando que já houve decisão de mérito sem manifestação sem manifesta de resignação da aprovada entendo que a cautelar requerida não traz em si os elementos que demandem medidas acauteladoras a medida cautelar tem caráter provisório e subsidiário até que se decide o mérito do pedido principal não podendo assumir a feição satisfativa não obstante em que pese o mérito do pedido já tenha sido analisado reforço que o requerimento da aprovada não traz em si nem a fumaça do bom direito nem o perigo da demora o pedido de enquadramento da CGH aprovado e não traz plausibilidade pois esbarra frontalmente no fato de que esse aproveitamento já foi objeto de outorga por meio de concessão para a autoprodução o que não encontra guarida na disposição no disposto perdão da resolução 482 que veda a participação de empreendimentos que já tenham sido objeto de registro ou outorga de fato a usina foi outorgada em 94 teve concessão revogada em 16 e foi novamente registrada na ANEL por meio do sistema de registro de centrais geradoras de capacidade reduzida em 10 de dezembro de 2019 logo em que pese a usina tenha sido tenha tido sua outorga revogada e tenha sido complemento completamente reconstruída trata-se de mesmo aproveitamento hidrelétrico que inclusive já foi registrado na ANEL assim o pleito não encontra amparo na regulamentação vigente desde que o disposto na resolução 482 é claro em vedar a participação de empreendimentos que já detiveram autógrafos sobre o perigo da demora concessão de cautelar pressupõe o risco de dano ou perecimento do direito deve estar caracterizado que se a pretendida medida cautelatória não for não for assegurada o futuro provimento ou direito será ineficaz no caso concreto como já houve decisão de mérito pela SRD com o qual concordo não há que se falar em risco a pretende a pretenso direito da aprovada passo ao dispositivo diante do exposto do que constou no processo 48500 0011 66 2021 71 voto por conhecer e negar na medida cautelar requerida pela aprovada com vistas ao enquadramento da CGH aprovarem o sistema de compensação da energia da Energiza Mato Grosso é o voto em discussão senhores diretores bem não havendo matéria a ser discutida submeto o processo proposta de voto do diretor Elvio para votação acompanha o relator eu também acompanho o relator da matéria e proclamo o resultado da e proclamo que o resultado por unanimidade dos presentes no sentido de aprovar de conhecer e negar desculpa conhecer e negar o pedido de medida cautelar requerida requerida pela associação de produtores rurais do vale do cedro aprovale com vistas ao enquadramento da central geradora hidrelétrica aprovale o sistema de compensação de energia na concessionária Energiza Mato Grosso EMT senhor secretário geral temos ainda algum processo a deliberar não senhor diretor presidente da sessão não temos mais nenhum processo a deliberar muito bem então não havendo mais nada a deliberar eu declaro encerrada a 11ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL desejando desde já uma boa tarde a todos boa tarde